Fala galerinha do YouTube Ladies Fardas, Lois Fardas, de volta com vocês aqui na nossa Vila Maluca e uma coisa que chamou a minha atenção ali, olha a quantidade de entidades removidas, Lois Tô aqui também com o Gusto, e aí Gusto, você não tá muito bonito hoje não, viu? O que que aconteceu? Ah, é que eu não fui no hospital dos seres humanos Ah, tá bom E o nosso mascote, a gente prendeu ele um pouquinho mais porque ele fugiu, não foi, Lois? Sim, sim, sim E uma coisa, Lois, a gente tem que tirar esse negócio aqui que tá dando a entidade removida, viu? Ah, tá Tem que tirar um bocado de coisa, que a gente puxa um servidor e não tirou nem um plugin, né? É, você sabe quando eu escrevo o que que tá aparecendo ainda? Hum Quer ver, ó Oi, olha, o que que aparece? Presidenta Ok, né? Então, tem que tirar esse negócio, sério E aqui também no altar está o... Tenkai? Como assim, Tenkai? Como assim? Como assim? Você não é um padre, Tenkai? Como assim? Eu não sou padre Você não é um padre do Comisalive, mas tem um padre do Comisalive aqui com teu nome Como assim? O quê? O quê? O Tenkai não conseguiu entrar no servidor, né? Com problemas no PC dele, só que hoje a gente já vai começar atendendo aos pedidos do pessoal, né, Lard? Exatamente, galera E um dos primeiros pedidos que a gente vai atender é... Tá aqui do livro Por quê? Por que que a gente vai primeiro atender esse daí? Porque esses são os mais fáceis que dá pra fazer de primeira, né? É, eu diria que é o começo, né? A base de tudo, né? É a base, é a base Depois a gente vai colocar o nome de todas as outras pessoas que comentaram algo semelhante Ou que essa missão aqui não vai ser completa com o pedido, né? É... Foi da Vitória Macuco que ela pediu Bota o mod do Comisalive e tenha um filho Só que no caso, outras pessoas pediram algo relacionado a Comisalive Mas não é referente a ter um filho só, a ter vários filhos, não sei o quê Aí esses a gente vai colocar num próximo e em outros livros, né? Eu acho que o meu recorde é o Dan Felipe Melo Que comentou pra ter cinco filhos, eu não tinha enganado Mas por ordem, galera, assim A gente pode até cumprir esses outros pedidos Mas a gente nesse momento só pode cumprir esse Porque enfim, né? A gente não pode ter cinco filhos de uma vez Que... Eita menina! Eu vou fazer essa estante aqui de trás Dos já cumpridos, tá bom? Tá Ô, Lorde, eu acho que ele pediu cinco filhos e sete filhos Não, 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 ele é outro O Felipe Neto é outro Esse aí tem Melo, né? Então a gente vai pegar depois todos os pedidos E a gente vai encher isso aqui, galera Porque pra fazer livro não é tão barato Aí todos os pedidos vão ficar aqui E à medida que a gente for fazendo A gente vai colocando aqui atrás E começando já, falando pra vocês Dá uma paladinha aí Dá um joinha Estoura de joinha essa série, galera Porque ela vai bombar Né não? Vamos ver se a gente quebra o recorde Nosso último vídeo de joinhas aí Só uma coisa, ó Vamos tirar uma dúvida aqui da galera A galera que recomendou o mod também Essas coisas, né? Ah, bota o mod tal pra fazer tal coisa Aí a gente já tá começando, galera Tanto que isso aqui, ó É do Industrial Crafts, é fornei-se, ó Quero um fornei-se Tá vendo? Em vez de ficar flodando aquele monte de comentário Igual Que tal responder? Pelo menos Não, mas já botou É... O negócio é que tem alguns que ficam repetindo a mesma coisa Ah, bota o Industrial, bota o Industrial Tá aqui respondido no vídeo, galera Pra quem falou isso aí, ó Isso mostra que a gente lê já E aí, Lodge? Então vamos cumprir? Cumprir? Vamos cumprir? Aí tem que pedir de novo agora, velho Pela milésa uma vez Esqueci o anel em casa Que isso? Meu Deus Parece que tem meu pai Esse casal teve que voltar pra casa Esqueci Esqueci o anel, foi? Foi Esqueci o anel em casa, ó Cadê o bolo? Ninguém fez bolo hoje Só que a igreja era do lado Não tem bolo, não tem nada Eu, hein? É culpa do luxo Quantas vezes? Quantas vezes já com essa, Lodge? Olha Não dá pra contar Se foram cinco comens alive Não é isso? Todos eles casaram Ah, sim Então foi cinco Já teve outra série também Que já Liga dos Heróis Não Se casamos? Não Foi sim Não, a gente fez fim sem casar Não, mas A gente casou lá Você fez só o pedido, cara Viu? Lady, Lady Aonde? Que eu não lembro Lady, Lady Aonde foi? Me lembre Lady Que é? Eu não lembro Não acredito Então me diga onde é que foi Não sei Porque não teve Fez só o pedido Eu lembro Viu? Check no inventário Vamos lá Por que que eu não posso pedir? Vamos lá Vem cá O padre O padre O padre O padre O padre Feio 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 Vem cá Ele fez o anel errado Não, não Vem cá O padre Vai padre Realiza aí Amigos Companheiros Opa, discurso errado Povos e povas dessa igreja Estamos aqui reunidos Para unir esse canal Lorde de espada Lady de espada Mais uma vez Uma décima vez Várias vezes De novo E de novo De novo Sem blá 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 Vamos pro Eu aceito Ela aceita Só isso? Ah Eu tô aqui no meu enrolation Então Entre os padrinhos com as alianças Tem padrinho não, meu filho Tem padrinho não Tem não Então Então vamos Já é velhinho Cabelo branco Caramba Senhor Lorde de espada Aceita Lady de espada Vamos falar Legitima esposa Na doença Na tristeza Deixa eu falar Cacete Que isso padre? Não pode falar isso não Pare de falar uma palavra Cacete gente Não pode Cacete é um pão Ah Para mim Eu chego na padrinha Me dá Cacete Eles mudam Para o francês Então Lady de espada Aceita Lorde de espada Como seu legítimo esposo Na doença Na tristeza Na macumba Na geringonça Aceita Na geringonça Então Se Alguém presente Aqui Tiver Alguma coisa Contra Fale-se agora O cálice para sempre Eu 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 Ai Já me Fale-se O Lorde tem cabelo branco Já é velhinho Com os poderes A mim Investido Eu Declaro Marido E Mulher Pode Recher a doida Agora Eu Sei o que Que ele ia Falar É Que A gente Já era Desde o Comes Alive Passado Sim Você botou O Comes Alive Passado Com todas As configs Aqui Não Mas O que Importa É a Realização Sim Cadê o arroz Joga arroz Joga trigo Joga o que tiver Heavy baby Eita Já É Fazia aqui Mesmo Meu dia É o que Opa Eu É Olha Ixi Eu nem preciso Perguntar o nome Preciso sim Chegue Rapaz Isso Da última vez É Foi que eu parei Gente Foi que eu parei Milagre Milagre Caramba Até travou Teu milagre Aí Viu Deu uma travada Só que Tá ficando de noite Não Tá de noite Já Tá de noite E esse NPC Que ele não corre Olha lá Estou querendo visitar A biblioteca Bora 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 comemorar Cadê bolo 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 Não sei Sei que tem Visita na biblioteca Eu não tenho fome Bolo Festa rei Caramba Caramba Festa rei Caramba Festa rei Meu Deus Caramba Não sou Vou dar um pedaço Eu acho que eu tava com a fome cheia Quem comeu tudo foi o Lorde Tá Vamos mostrar aqui um pouco Do que tá aqui ao redor Galera A gente Não tem bicho ali Não tem bicho ali A biblioteca tá cheia de gente Ó Tem animal ali Que a gente botou ali Tá galera As plantações Tão tudo cercadinha A biblioteca A gente começou agora né Ai mas deixa o bicho aqui Tem um esqueleto Com as pernas montadas É isso Você levou uma flechada Oh não Precisa do médico Cuidado A gente tem que fazer um hospital Você ia levar uma flechada Leve uma flechada No meu braço Meu braço velho Flechou Ó Vamos aqui Ai a gente botou Esses sapões aqui Porque tava vindo Zumbi lá de baixo Galera Muitos homens Vê a porta menino Olha o coelho Do gucho O negão Me amarra um negão Fala Fala Falando em negão Tem uma pessoa Que sempre sempre Comenta nos nossos vídeos Que o nome dele É engraçado né Eu acho que ele é fã De um outro youtuber Ele é o filho negão Do Forever Do forever Mas eu acho que ele é mais fã Nossa do que do forever Porque em todo vídeo Ele tá Todo vídeo ele tá começando Você tem que mudar teu nome Viu Filho negão Para filho negão Dos espadas Agora vai ter um canal Com o nome Filho negão dos espadas É filho negão dos espadas Eu vi aqui Eu me lembrei dele Isso é pra vocês verem galera Como a gente Realmente a gente lê Todos os comentários A gente pode não responder Todos Mas a gente lê Até porque é muito Fuzil 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 Tinha buraco aqui Abra essa porta Eu vou buscar ele Tá na chuva Bom galera Vai fugir de novo Tá feio Bom galera Então é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Um vídeo um pouco mais curtinho Mas a gente vai trazer com mais frequência A gente demorou um pouquinho pra trazer E na sequência nós vamos fazer a casa e cumprir o resto dos objetivos do pessoal A gente vai começar a trabalhar com o industrial também Pra cumprir o objetivo aí De outras pessoas Que foi um dos mais pedidos E o MoCreative também foi muito pedido O MoCreative também foi muito pedido Então galera Continue comentando aí O que vocês querem Porque a gente vai sempre estar olhando E Caso você queira Que seu objetivo Seja cumprido mais rápido Pede pros seus amigos Dar like lá E comentar no teu comentário Porque isso fica Faz o teu comentário ficar lá em cima Entendeu Quanto mais like E mais comentário tiver No seu comentário Mais fácil a gente vai ver Que fica lá em cima Seu comentário E pra terminar Só falta o que Lorde Menina Então bota aí Que bonitinho Olha só Parece o Chimbinha Parece o Chimbinha Tem o cabelinho malhado ali Chimbinha Chimbinha é você Cadê a Joel? Cadê o Chimbinha? Bom galera Tá aí então Nosso primeiro objetivo Cumprido né Lorde No próximo a gente vai Fazer outros né Não sei qual ainda Sim a gente vai ter que fazer Vários E cumprir os outros Objetivos que a Galá falou lá Faz vários filhos E tem netos E tataranetos E nananetos E nananetos Então é isso aí Valeu 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 E fui Tchau 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 Tchau